Porque é que você chora todas as vezes que você vai falar com o seu filho. Isso é... Saudade não é porque você estava aqui com ele, mas essas lágrimas aí, eu sei porque você chora. Porque o seu coração está cheio de amor. Pelos seus filhos. Nós dois estamos aqui, juntos, para quê? Nós estamos aqui para abraçar ele. É, no dia dele. No dia do aniversário dele. Então, você não precisa chorar, você pode sorrir. Porque é mais uma vez que nós temos...